E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? E como prometido, a gente veio aqui na cidade de Igaci Lá na frente vocês vê a cidade Eu já tenho vídeos aqui da cidade de Igaci Então pra você que não viu ainda Vou deixar a playlist aqui só de vídeos aqui da cidade E de povoados aqui de Igaci Então pra você que tem interesse Vai aqui na... Que eu vou deixar aqui no canal No link que eu vou deixar aqui na descrição E acessa aí esses vídeos Olha como tá verde, galera Muito bonito, muito bonito mesmo E pra você que não viu ainda O vídeo lá do Poção, né? Onde passa o Rio Coruripe Cara, vai aqui no último vídeo do canal E dá uma olhada que ficou muito show, tá? Um espetáculo da natureza Então vai lá e dá uma olhada Aqui embaixo é a estrada, né? Onde estão fazendo a rodovia Que vai ligar a BR-316 Aqui com a cidade de Igaci, Alagoas, tá? Essa estrada aqui, pessoal Que o pessoal tá construindo a rodovia, tá? Olha só Lá na frente tem uma ponte, tá? Essa ponte aqui, tá? E você já vê já Aí o Rio Coruripe Que vai lá pra Poção Passa lá em Poção Passa em Limoeiro de Anadeia Passa em outros povoados também Que eu filmei Que passa esse mesmo rio, tá, galera? Então Esse aqui é o Rio Coruripe Eu fiz esse vídeo aqui No dia 4, tá? Esse vídeo aqui eu fiz no dia 4 Só que tô narrando Agora, tá? Pra mostrar aqui pra vocês do canal Tá, pessoal? Vocês vêem que a água tá bem forte Aqui tem a ponte, né? Aqui é a ponte E lá na frente eu vou mostrar pra vocês A barragem, tá? Aqui de Igarcê Que tá muito bonita Tem muita água E eu vou tá trazendo aqui nesse vídeo Mostrando pra vocês Então fica ligado aqui no vídeo Assiste do começo ao fim Pra você que tem parentes fora Compartilha aí esse vídeo aí Com esse parente que mora fora Com irmão, sobrinho, primo Pai, mãe Vai compartilhando aí Nas redes sociais, tá? Nos grupos do Facebook Instagram Telegram E também Nos grupos do WhatsApp Tá, galera? E pra você que não me segue ainda Lá no Instagram Me segue no Instagram Arroba Djavan Underline Almeida Pegando aqui esse gancho Aqui na minha direita Tá? Você vai lá pra Minha região Tá? Você seguindo aqui direto Você vai lá pra minha região E passa por outros Povoados Que também já filmei aqui Pessoal Já filmei Já trouxe aqui Pra o canal Tá? Então Você pegando esse gancho aqui E seguindo direto Você vai lá Pra BR-316 Né? Como eu falei pra vocês Por aqui que estão fazendo A rodovia que vai ligar aqui Igaci A BR-316 Tá, pessoal? Vamos partir lá pra frente Lá na frente Tá a cereja do bolo Desse vídeo Tá? Que eu vou mostrar pra vocês Agora Que é a barragem Aqui de Igaci Tá, pessoal? Pra você que não viu ainda Os outros vídeos Aqui no canal É... Lá de Rio Largo Que passa o rio Mundau O Satuba Que também passa o mesmo rio Vá aqui nos últimos vídeos Do canal E acessa Eu vou deixar também Pra vocês aqui Vários cards aparecendo Então fica ligado aí Pra você que tem curiosidade Em ver os outros povoados Que eu já filmei Que passa rios É... Que enxerga, né? Por conta das fortes chuvas Aqui no Nordeste Na nossa região de Alagoas Então vai aqui Nos links que eu vou deixar pra vocês Da playlist aqui De chuvas fortes Tá aqui na descrição Desse vídeo Que aí vocês vão ver Todos os lugares Que eu filmei Que foram afetados aí Por... Pelas águas da chuva, né? Aqui de Alagoas Que choveu bastante E lá na frente Você já vê o paredão Ali da barragem Tá, galera? Vocês vêem o paredão Aqui da barragem E... Cara Tá muito lindo Muito lindo mesmo Pra você que não é inscrito Ainda nesse canal Se inscreve aí no canal Ativa o sininho de notificação E não se esquece De deixar aquele joinha Pra o YouTube Recomendar esse vídeo aí Pra outras pessoas, tá? Tá visualizando aqui Nossos vídeos E tá dando aí Um ênfase no canal Maior Pelos algoritmos aí Do YouTube, tá? Aqui tem uma comporta, galera Essa comporta aqui, ó Ela fica aberta Quase sempre, né? Digamos sempre Em 90% Do tempo Ela fica aberta, tá? E... Cara Só ela Não é suficiente Pra... É... Despeçar Toda essa água aqui Da barragem Aqui de Igarcim Deixa eu subir aqui O gimbal Olha só, galera Como tá bonito, hein? Vocês veem que tá um verdão Muito lindo, né? Vamos... Vamos fazer um vouzinho Aqui pelas margens Vamos mostrar aqui Nesse verde lindo Aqui das margens E também Essa parte de água Vocês veem que tá Bem lameada, tá? Tá bem lameada mesmo Lá na frente Tem a Ilha dos Gatos Eu quero ver Como é que está Também a Ilha dos Gatos E... Tem outro ponto De referência Aqui na frente, tá? Que eu vou tá mostrando Pra vocês, tá? Mas a Ilha dos Gatos É a que eu tenho Mais interesse No momento Em ver Como é que está E vocês veem aqui, ó Que... Essa parte, né? De... É... Tem bastante água, né? Vocês veem também Que... Essas... Cara, esqueci agora O nome Esse junco, né? O junco aí Que fica nas margens Aí da barragem Vocês veem que tá Bem... Bem... Alagado mesmo Vocês veem que já tá Um pouco distante E ali tem o que eu queria ver, cara A Ilha dos Gatos Olha como tá linda, velho Tá muito linda Muito linda aí Em meio a esse Mundaréu de água Olha só, galera A Ilha dos Gatos aqui De... Igaci, né? Que fica aqui na barragem De Igaci Fica aqui Essa ilha aqui Que se chama Ilha dos Gatos, né? Caraca, velho Olha só Pra ali Pras copas das árvores, cara Na copa ali Das árvores ali Tá cheio de gaça Chega a tá branquinho, galera Olha só Que lindo, velho Muito bonito Muito bonito mesmo Dá um zoom Olha só, cara Cara, que lindo, né? Que coisa linda Da natureza Pessoal Já merece aí O seu joinha, tá? Meta o dedo aí no like Tá? Olha que coisa linda, cara Muito bonito É por isso que é bom O drone com zoom, né, pessoal? Não carece você chegar junto, né? Pra visualizar, né? Um pouco mais de perto aí Esse evento, né, pessoal? E vocês veem que Tem gaças que estão saindo, né? Olha só Olha que lindo, cara Meu Compartilha aí Esse vídeo aí Muito bonito Aqui é a Ilha dos Gatos Lá na frente Cara Esqueci agora o nome da Lá da frente Agora que tem um nome Que o pessoal chama A Toca do Jacuípe, tá? Lá na frente Vocês veem a Toca do Jacuípe Quando isso aqui tá um pouco vazio, né? Ajunto a galera aí Final de semana Aí na Toca do Jacuípe E é muito bonito Eu já fiz outros vídeos aqui Pra o canal Com o FIME X8 SE Versão 2018, tá? E fiz também Com o Roupson H501SS, tá? Que foi o drone que eu Iniciei, né? Aqui os vídeos do canal, né? Que era um drone sem estabilização Ele tinha uma câmera fixa Na frente, tá? E ficava muito mexida As imagens Mas eu tenho vídeos Aqui no canal, tá? Aqui da barragem Aqui do Igarci Com esse drone Que foi o drone Que eu iniciei aqui O canal E olha só, galera Que lindo, né? Vocês veem essa parte aí De junto Que fica um pouco afastada Aí das margens Não é das margens, né? Pessoal Só que como tá Com a sobrecarga de água Aqui Por quanto do excesso de chuva Então ficou Olha, essas marcações Parecem até umas sombras, né? Olha que lindo, pessoal Muito lindo Muito lindo mesmo, né? Olha a quantidade De água Cara Que ainda tem mais pra frente, né? Lembrando Que aqui o que passa É o rio Coruripe, tá, pessoal? Rio Coruripe Que inicia lá em Palmeira dos Índios, né? Que passa aqui por Igarci Que tem essa barragem Aqui que é muito bonita O pessoal usa pra pescar bastante Nessa barragem É uma fonte de renda, né, galera? Aqui da Do município, né? Então é muito lindo Muito show, tá? Pra você que não conhece ainda É... Vem aqui Vê ali a Cachoeira Jangadão Que é o que eu quero mostrar pra vocês Agora, tá? Que é uma das partes principais Que eu vim ver Então, cara Tá muito bonito Não dá pra você ver definição De cachoeira Por conta do excesso de água, né? É muita água passando Que acaba que você não vê, né? A definição de cachoeira Mas... É... Na parte do ladrão, né? Aqui da barragem Ou... É... Como vocês queiram chamar Em outras regiões, tá? Mas aqui eu conheço Mas como ladrão, né? Que é o local onde passa O excesso de água, tá? Então... É onde forma essa cachoeira Que é muito bonita Muito bonita mesmo Que eu vim fazer imagens pra vocês Não só da cachoeira Mas de todo... É... O local aqui É da barragem aqui de Gassi Cara, muito bonito Muito bonito mesmo Tá, pessoal? E pra você que não viu ainda É... Os vídeos de lá Do Poção Onde passa esse mesmo rio Que tava muito forte Dia 6 Dia 6 do 6 Então, cara Vá aqui no último vídeo do canal Que aí você vai ver, tá? A força da água Que tava passando Que tava muito linda E ontem Pelo que eu vi Que eu fico É... Observando, né? O... Que o pessoal posta Tinha... Estourado, né? Uma barragem Lá no rio Mundau, né? E eu não sei se é verdade Se é mentira Mas disse que tem estourado Eu vou até pesquisar depois Pra trazer pra vocês Aqui no canal Alguma coisa relacionada Tá, pessoal? Mas... Foi em Pernambuco, tá? Mas faz parte Faz parte aqui do rio Que passa aqui Em Satuba Que passa em Rio Largo Que é o rio Mundau Olha só, galera Lá na frente Tem um paredão Você já vê já Uma parte aí De neblina Aí causada Por as fortes águas Que descem ali Na cachoeira Jangadão, né? Formando a cachoeira Jangadão Mas tem várias pessoas Que vêm olhar Que vêm prestigiar Esse evento aqui Da natureza E, cara Muito lindo Tá, muito lindo mesmo Certo que Pelo algum motivo Vocês veem que é muita água Pela quantidade enorme De água Se torna perigoso, né? Pra algumas pessoas Que moram Nas margens do rio, né? Que acabam Perdendo aí, né? Bens materiais Em muitos casos Acabam perdendo vidas, né? Mas Não deixa De ser uma coisa Linda E que traz Atenção Pessoal Olha só aqui, né? A força aqui Da cachoeira Jangadão Aqui de Igaci, né? Que fica aqui No ladrão Da barragem, né? É... Que é onde Despeça a quantidade É a mais de água Que a barragem recebe E é muito largo Como vocês podem ver Aqui já tem pessoas, né? Fazendo stories aí Pra o Instagram Pra o TikTok Pra o Kawai E outras pessoas Que vem Só prestigiar mesmo Só ver É... Poder presenciar Esse momento Da natureza, né? E olha só, galera O mundo de água Que tem aqui, né? Se eu não me engano É 9km de água De barragem Então é muita água, cara Muita água mesmo Aqui vocês veem o paredão, né? Aqui da barragem de Igaci Lá na frente Onde tem É... A comporta, né? Que eu mostrei pra vocês No início do vídeo Tá, galera? E... Cara Muito lindo, né? E aqui tem os curiosos Nem vi o drone Tá? Nem vi o drone O drone também é um dronezinho pequeno, né? 249g Com o barulho da água Não dá nem pra notar O barulho aí do drone, né? Pessoal Vamos colocar o drone Mais pra frente Vocês veem que forma Uma neblina, né? As partículas Da água se dispersando Aí por conta da força, né? E acaba formando Essa neblina Olha só, galera Que lindo Que lindo, né? Pessoal Não dá pra Notar, né? As curvas aí Da cachoeira Por conta da quantidade forte Mas ainda dá pra ver traços, né? Que é muito lindo, né? Pessoal Olha só A água bem barrenta Passando por aqui, né? Mas De qualquer forma É uma coisa Surpreendente, né? E muito bonita Pessoal Muito bonita mesmo Tem outras cachoeiras Que eu vi Tem uma cachoeira lá Em Viçosa É... Não fui ver ainda Mas Espero Ter essa oportunidade De ver Essa cachoeira lá De Viçosa Tem lá Em Mata Verde Tem uma outra cachoeira Que já Fica Ali no lado De Mar Vermelho Mas é muito bonito Pessoal Olha só Que lindo E quis trazer Aqui pra vocês Do canal Tá? Então Compartilha Esse vídeo Curte Se inscreve Se você não é inscrito Ainda Tá, galera? Se inscreve aí É... Queria deixar também Um recado aqui Pra o Frank Caricaturas Que fez a logo Nova aqui Do canal Então pra você Que quer presentear O seu colega Vai aqui Na descrição Que eu vou deixar O link Do Instagram dele Tem curiosidade Vai lá Do WhatsApp Também vou deixar aqui Então entre em contato Com o rapaz Que ele é um cara Show, tá? E olha só, galera Que lindo aí É... Imagens Da Cachoeira Jangadão aqui Que é a saída Aqui das águas, né? De... Da... Da barragem Aqui de Gassi, né? Fazer um zoom out E mostrar pra vocês Aqui no canal Espero que vocês Tenham gostado aí Do vídeo É... Compartilhem Fiquem todos Com o nosso amado E querido Deus Tá? Um forte abraço Aí no coração de todos E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri